Boa tarde pra vocês também, boa tarde a todos. Pois é, infelizmente a previsão é mais chuva, onde os temporais já castigaram muita gente. No Rio Grande do Sul choveu muito entre a madrugada, também hoje. A gente colocou aqui algumas das cidades mais atingidas. E como ainda tem previsão de chuva, existe o risco de mais enchente e também de deslizamento de terra nessas áreas em laranja, portanto grande parte do Rio Grande do Sul, e também no litoral do Nordeste, em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Sem previsão de chuva hoje, com sol, são essas duas áreas em amarelo aqui. Então temos todo o Sudeste, o Norte do Paraná, Goiás e grande parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Também grande parte aqui do interior do Nordeste e essa área que vai do Amapá até o Leste de Roraima. Nas outras regiões do país, que estão em verde aqui, agora onde vai dar praia nesse sábado é aqui no Sudeste. Olha só, Bertioga e Ubatuba, em São Paulo, com máximas de 27 graus, Rio de Janeiro, 31, Guarapari e Espírito Santo e Vila Velha, com 28 graus.